Boa noite, Adriana. Boa noite para você de casa. É isso mesmo. O Monitora Serra atua no município desde novembro do ano passado. E para falar sobre o trabalho, eu converso agora com o Darcy Júnior, que é estudante de Direito. Seja bem-vindo, Darcy. Obrigado. Darcy, como que surgiu o Monitora Serra? Bem, o Monitora Serra surgiu de um outro movimento, chamado Movimento Empreendedor Cidadão, que atuava na Serra, na verdade, um grupo de empreendedores do município. Se juntavam para debater a cidade e questionar algumas coisas que aconteciam no município. E a partir de um certo momento, saindo um pouco da crítica, entrando na prática, resolveu-se criar o Monitora Serra para atuar com foco no Legislativo da cidade. Quem faz parte do grupo? Nesse primeiro momento, eram empreendedores da cidade. E já a partir do lançamento do Monitora Serra, com essa pegada de fiscalização e acompanhamento do Legislativo, chegaram estudantes, chegaram trabalhadores no geral. Então, é uma atuação bem ampla de pessoas nos mais diversos setores. Fala um pouquinho dessa atuação. Como é que vocês acompanham o trabalho da Câmara? Como é que vocês acompanham o trabalho dos órgãos do município? A gente trabalha focado na Câmara, com uma atuação mais direta no acompanhamento das sessões. Por exemplo, hoje a gente tem uma sessão, então por lá tem no mínimo dois monitores acompanhando os trabalhos da casa. Além disso, a gente tem um aplicativo, que por enquanto está funcionando internamente, para os membros do grupo. E no segundo semestre, a gente vai disponibilizar esse aplicativo para as pessoas, os cidadãos da Serra, poderem avaliar os projetos que são apresentados na Câmara. Então, além desse aplicativo, a gente pensa em estender também a atuação com o ranking, avaliando a atuação de cada vereador. Então, hoje a gente acompanha cada sessão, a gente tem dois monitores presentes por sessão. Também o relacionamento com o vereador, então às vezes tem um projeto que a gente acredita que pode ser mexido um pouco, mais ajustado, então a gente conversa com o vereador. E também a partir do aplicativo, onde os membros avaliam a atuação. Quem faz parte, quem participa das sessões, como é que dá o retorno para o grupo? Como é que vocês dialogam depois da participação desses membros nas sessões da Câmara da Serra? Os monitores que estão presentes na sessão, eles costumam ir comunicando aos demais membros do grupo o que está acontecendo, o que foi apresentado. Às vezes alguma questão regimental também, como a ausência de tantos vereadores, a presença de tantos. Então, a partir do grupo de WhatsApp, até bem direto, eles vão comunicando e informando. Se houver alguma questão, alguma informação de maior relevância, a gente foca nisso e conversa aprofundando para buscar uma solução ou um posicionamento a partir de cada coisa e cada fato que acontece ali no ambiente da sessão legislativa e da Câmara como um todo. É um momento bem propício, a gente está aí às vésperas das eleições. Qual a importância que vocês veem de acompanhar mesmo o legislativo do município? A gente pensa que uma vez que o vereador foi eleito e está com o mandato como vereador, a gente não pode afastá-lo de alguma forma quando ele produz mal. Então, durante esse mandato dele, a gente trabalha para tirar o máximo de produtividade dele e gerando um valor maior para a cidade. Então, a gente vê que as eleições é um momento de a gente trabalhar assim, eleger bons nomes, boas pessoas para trabalhar em prol das cidades, das pautas que a cidade necessita. Mas fora da eleição, a gente acompanha os vereadores também para buscar o máximo de produtividade, de máximo de atenção para as demandas da cidade. Como é que tem sido a recepção dos vereadores para o trabalho de vocês? Como é que eles têm administrado, dividido esse trabalho que é de todos? Como a gente se coloca muito na postura de ajudar e auxiliar a casa, a postura deles e o posicionamento costumam ser sempre de boa receptividade. Às vezes convidam a gente para participar de alguma reunião de maior importância e bem receptivos como sempre. É claro que às vezes surge algum estranhamento que é natural da nossa função e do nosso trabalho dentro da casa, mas a gente, no geral, segue com uma relação muito boa com os vereadores e propõe tantos vereadores como os membros do Monitor da Serra propondo melhorias e formas da cidade se desenvolver. Mesmo estando aí junto dos vereadores, acompanhando, os membros não têm participação política ativa, não são ligadas a nenhum partido. Explique isso para a gente. A gente fala que não tem nenhuma participação eleitoral. Política acaba sendo, porque é o cidadão se colocando na política, acompanhando o desenvolvimento da sua cidade, mas nada eleitoral ou partidária. A única coisa que une todos os membros é o desejo comum do desenvolvimento da cidade, de tornar a Serra um lugar melhor para se viver, para se empreender, para trabalhar, melhorar o cenário geral da cidade. Então não existe nenhuma relação com o partido, com militância política ou nada disso. O grupo já são 50 pessoas, mais ou menos. Quem quiser participar, como que faz? Como é que as pessoas têm acesso ao que o grupo tem já feito até aqui? Acho que a ponta e a forma mais fácil do cidadão da Serra ou de outras cidades acompanhar é através da página do Facebook. A gente tem lá o Monitor da Serra e a gente está programando também para acontecer dentro de alguns dias um encontro com todos esses moradores da Serra interessados em conhecer mais de perto o Monitor. Então também sobre esse encontro e sobre todo o movimento que a gente está fazendo, a partir da página do Monitor da Serra, o cidadão consegue acompanhar e ter essa informação. Lançado aí no segundo semestre, como é que o aplicativo vai funcionar? Ele vai funcionar bem próximo, bem parecido com o que acontece hoje, onde a gente disponibiliza, assim que o projeto é protocolado na Câmara, a gente disponibiliza no aplicativo para que ele seja avaliado e as pessoas possam comentar se ele é nocivo, se ele é benéfico para a sociedade. E a partir dessa análise de várias pessoas e do cidadão que está sofrendo e está recebendo esse benefício ou não na ponta, lá na cidade, ele pode ver e dar a opinião dele do que ele sente, o que ele espera desse projeto. Então, a partir disso, a gente faz um relatório, se esse projeto é benéfico, se é positivo ou se é negativo para a sociedade e trabalha a partir disso junto com o vereador. Se ele for considerado negativo, a gente vai buscar conversar com o vereador, adequar o projeto da melhor forma, às vezes até pedir a retirada do projeto de pauta. E se for positivo, a gente vai dar todo o apoio e conversando com o vereador para que ele seja aprovado e gerar bons resultados para a população. Então, o que hoje é feito pelos membros do grupo, no futuro, a partir do segundo semestre, toda a população da Serra vai ter acesso no seu celular aos projetos que são apresentados e a partir disso poder opinar também. A população também não precisa esperar, claro que o trabalho de vocês é importante, é mais um instrumento de fiscalização, mas todo cidadão tem direito de acompanhar e deve acompanhar o que é votado na cidade, o que é decidido na sua cidade. Independente da participação do grupo, de ter isso institucionalizado, a gente entende que é devido ao cidadão. Às vezes até surge a pergunta, por que vocês não fiscalizam o executivo? Porque a gente entende que a função constitucional que se espera de fiscalizar o executivo é o legislativo. Então, acaba sendo, fiscalizando o legislativo ao executivo, a população precisa fiscalizar o legislativo para não ser um poder que tenha uma carta branca de atuação, independente da participação da população. Então, é muito importante que a gente participe, fiscalizando, acompanhando como a gente tem feito no Monitoring Serra e outros grupos ao redor do Estado, para ter essa melhor produtividade, essa melhor produção do legislativo municipal. Isso aí, eu queria agradecer, Darcy, a sua presença aqui no Link Espírito Santo, seus esclarecimentos. Bom trabalho ao grupo, que continue crescendo. Muito obrigado.